Ela passou por mim e olhou pra minha cara Parou na minha frente, aquela joia rara E ficou passando pra lá e pra cá Fazendo charminho pra impressionar Não pensei duas vezes e fui falar com ela Joguei todo meu charme no ouvido dela Eu falei pra ela, eu sou bem assim E mulher nenhuma reclama de mim Primeiro lugar é a igualdade Segundo lugar é a liberdade Primeiro lugar é a igualdade Segundo lugar é a liberdade Eu era ciumento, hoje não sou mais Se tá de mim e sai, é pra mim, tanto faz Se usa esmalte, se usa batom Pra mim agora tá tudo bom Eu não sou chiclé, não grudo no pé Não fico olhando pra outra mulher Se está comigo, é minha rainha Eu sou feminista de primeira linha Se está comigo, é minha rainha Eu sou feminista de primeira linha Cara de pau, coração de pedra Daqui pra frente comigo é assim Eu vivo no meio da mulherada Já tem mulher chorando por mim Cara de pau, coração de pedra Daqui pra frente comigo é assim Eu vivo no meio da mulherada Já tem mulher chorando por mim Já tem mulher chorando por mim